Hoje no Bike é Legal, eu vou ensinar vocês a pensar bem na hora de escolher uma sapatilha para a prática do mountain bike e eventualmente também para você pedalar na cidade como deslocamento. Tanto bicicleta quanto sapatilha, você vai ter que pensar no tipo de uso que você vai fazer, no estilo de pedal que você tem, no teu biotipo, a tua pessoa. Portanto, aqui eu vou só te passar elementos na hora de você escolher a sua sapatilha, valeu? E já sabe, né? Curta e compartilha este vídeo, inscreva-se no Kawai, TikTok, Instagram, também aqui no nosso canal, canal de YouTube, clica no sininho e vamos falar das sapatilhas. Olha só o elenco delas que eu trouxe, algumas bem antigas, mas já faz 30 anos que eu ando com o pé clipado usando esse tipo de calçado. Vamos falar um pouco do estilo de pedal. Eu adoro mountain bike, mas eu também paro muito durante o pedal para caminhar, subir pedra, subir barranco ou para apreciar a paisagem ou para filmar, que é o meu foco quando eu estou nesses pedais. Portanto, para aquele ciclista que além de pedalar, de ter uma sapatilha que vai fazer toda aquela ergonometria funcionar melhor e também gosta de andar, essa daqui definitivamente não é a sua sapatilha. Vamos falar um pouco sobre este formato e esse estilo de sapatilha tão comum no mountain bike. Esse tipo de sapatilha é ideal para um mountain biker, estilo bem arrumadinho. Funciona muito bem porque ela dá uma aderência boa no pé, você não tem cadarço, você vai apertar de forma mecânica sem ter que amarrar nada, não tem nada para poder atrapalhar o seu pedal, mas ela não tem uma boa aderência para caminhar. Ela tem uma borracha muito dura e ela coloca muito em exposição a parte metálica. Conclusão, quando eu estou caminhando em trilha com muita pedra solta, essa sapatilha não me dá gripe. E quando eu estou em pedra, geralmente eu estou fazendo escalaminhada em cachoeira. Portanto, tudo que eu não quero, tudo que eu não posso é estar com um sapato que na hora H, a aderência não vai rolar, eu vou escorregar. Esse tipo de sapatilha que é para você pedalar, não andar no meio do teu pedal. Excelente, não para o meu uso. Essa sapatilha daqui, ela é mega antiga, eu tenho a impressão que ela tem uns 20 anos, pelo menos. Por que eu gosto dela? Apesar dela ter cadarço, eu tenho essa alcinha aqui de velcro, que eu consigo, depois de dar o laço, esconder, proteger bem o laço do nó que a gente dá num sapato, para que ele nunca entre na coroa dianteira ou no pé de vela e te cause um problema. Se você está pedalando, essa alcinha do nó entra na coroa dianteira, pode causar um belo de um problema no meio do seu pedal. Se você, como nessa sapatilha, não tem como proteger o laço, bota ele para dentro do sapato. Com isso, você não deixa esse laço para fora. Isso é fundamental. Então, voltando a essa sapatilha. Ela, como todas as sapatilhas, elas são rígidas. Então, se você fica o dia inteiro com uma sapatilha durante o seu trabalho, vai dar sim uma certa dor na planta do pé, porque você está o tempo inteiro forçando algo que não tem essa maleabilidade e é para isso mesmo que as sapatilhas existem, para fazer com que o teu pé tenha mais ergonometria no pedal. Ele não perca energia dobrando o seu pé. O que eu gosto muito dessa sapatilha e por que eu faço de tudo, mesmo com dificuldades, eu faço de tudo para mantê-la em uso? Porque ela tem uma borracha macia, com boa aderência, mais alta do que o taco. Então, quando eu estou andando em pedra, eu tenho como controlar a aderência da minha caminhada, da minha escalaminhada numa pedra, em algum lugar que possa deslizar, tendo uma consciência dessa pisada em cima de uma borracha que tem gripe e o taco mais recuado. É claro que essa sapatilha, com o tempo, já gastou e gastou muito essa borracha e ela já não tem mais essa propriedade. Mesmo assim, ela é uma sapatilha que conseguiu resistir todos esses anos relativamente inteira. As mesmas características dessa sapatilha eu tenho nessa que tem 15 anos de uso nos dias de hoje. O taco mais para baixo, no caso, por que eu mantenho as duas? Taco Egg Bitter, Taco SPD Shimano. Pois bem, o que mais que você tem que pensar na sua sapatilha? Se você vai estar rodando mountain bike, numa bike elétrica, numa trilha bastante técnica, como por exemplo a que eu fiz em Florianópolis, a galera lá usa esse tipo de sapatilha. Está vendo? Totalmente flat, tem um excelente gripe no pedal e com essa eu uso no quê? Na bicicleta BMX e também uso nas bicicletas elétricas, mountain bikes que me emprestam. Porque eu não tenho uma daquele nível de qualidade. Ela dobra, ela não é tão rígida. Essa daqui, no meu entender, é a melhor sapatilha para você fazer um uso urbano de deslocamento. Porque você tem um tênis, tem que botar para dentro realmente o lacinho, não se esqueça. Você tem um tênis com um pouquinho mais duro, com um belo gripe e quando está limpo é realmente relativamente apresentável. As sapatilhas mais novas que eu tenho, que eu mais uso, são essas duas daqui. São sapatilhas com excelente borracha no fundo, o taco fica recuado, elas têm cadarço. Então eu tenho que tomar cuidado com o laço. Mas elas também têm uma coisa que eu gosto e gosto muito, que é uma borracha de boa aderência. Essa daqui é mais bonitinha, uso urbano, gosto muito dela. Mas essa daqui, ela tem uma característica mais emborrachada. Com essa sapatilha daqui, eu consigo ter melhor pedal quando está um pouco molhado. Sabe como você, infelizmente, tem que pisar em poça? Essa daqui é muito melhor. Ela passa menos água, ela respira bem, mas ela é impermeável da metade para baixo. O que é ótimo quando você, infelizmente, cai numa poça de lama. Você consegue ter uma impermeabilidade que te garante um certo conforto. Especialmente nessa época de verão, que a gente não consegue fugir das poças de lama. Outra coisa que é boa nessa sapatilha, e aí você tem que ter um olho clínico para entender, é que ela não descola, não perde. Vou te mostrar o que aconteceu com uma sapatilha que não é dessa marca, nem desta marca, quando eu estava usando pela primeira vez. Soltou! Ela simplesmente se desmanchou. Por quê? Aí talvez tenha sido um erro meu. Eu fiquei um ano com ela parada antes de usar, e em um ano ela já se desmanchou. Na hora que eu coloquei o taquinho do sistema SPD, ela acabou, ela sumiu. Está aqui. Estou guardando porque eu acho que vou tentar colocar isso em alguma sandália, em algum tipo de calçado. Vou fazer uma gambiarra aqui para usar, para poder ter uma sapatilha no sistema SPD, num sapato não convencional. Agora, qual que é a mistura disso tudo que eu estou falando? Que é um bom gripe e um olhar totalmente chique, usando um bom termo, e que não tem cadarço. Está aqui. Essa é a sapatilha que o Murilo usa. Ela tem o taco recuado, uma borracha de gripe decente, e ela tem esse sistema de agarra que não usa cadarço. E, aí o tempo vai nos dizer, pelo que está parecendo, é uma cola decente, durável. Então, a soma disso tudo, você vai ver pelas marcas. Eu não estou falando marca nenhuma, mas você já está entendendo, como bom entendedor, já basta, né? Que tipo de marca? Nunca eu tive problema com cola, né? E que tipo de borracha aí você vai sentir na mão. Então, você vai querer para o seu pedal, para na hora que você para, vai querer subir numa pedra e você se sentir minimamente seguro. Está aqui. Essa é a combinação das sapatilhas. A minha principal é essa. Mas ela é a minha. Não quero dizer que seja a sua. Ah, antes que eu me esqueça. Essa aqui, que eu gosto mais, tem a vantagem que é bem mais barata do que essa daqui, mais chique. Portanto, às vezes, o simples, sabendo usar, é bem melhor. Por que essa sapatilha aí, a do Murilho, não é a minha? Parece um sapatinho de balé, né? Eu tenho trauma do tempo que eu, com nove anos de idade, era obrigada a fazer balé. Tudo que tem ar de sapatilha de balé, colã, meinha justa, eu arrepio. É uma coisa completamente emocional. Ela é bonitinha demais para ser minha. Mas não quer dizer que ela seja ruim. Essa daqui é muito mais raiz, não é? Então, isso daí ilustra como o que eu estou falando não tem nada a ver com o que você vai querer para você. Para, pensa. Mas, olha, a tendência é taco recolhido, sabe aquele tec-tec-tec arranhando o piso da sua sala? Não acontece com essa. E uma boa aderência na hora que você vai andar num terreno que você tem que ter aderência. E muitas vezes, num bom pedal, você vai ter que caminhar com aderência e segurança. No mountain bike, predominam dois tipos de pedal clipe. Um que é o SPD, tradicionalíssimo SPD da Shimano, que é replicado em várias outras marcas de pedal. A pontinha do taco do SPD é pontuda, como você está vendo aqui. Outro sistema é o sistema Crank Brothers, que a gente chama Egg Beater. Que é um pedal muito simples. São quatro argolas. Ele tende a ser mais leve e que tem uma ponta redondinha em cima. Tanto o SPD quanto o Egg Beater são amplamente usados. A turma que gosta do sistema SPD diz que ele é mais firme e que dá mais tração. A turma que gosta do Crank Brothers, como eu, atesta uma veracidade que ele é menos suscetível a problema com lama. Isso é fato. Eu que caminho muito durante o pedal, se eu estou com o sistema SPD e o pé cheio de lama, eu vou ficar muitos quilômetros sem conseguir clipar, porque vira uma maçaroca. Já o sistema Crank Brothers, Egg Beater, esse problema não existe. Sem falar que os pedais Egg Beater tendem a ser mais leves. Coisa que eu aprecio. E mais, o sistema Egg Beater saiu antes com o pedal plataforma e o clipe, por ser pequenininho, ele fica mais fácil de você tirar o pé, isso sou eu falando, colocar o pé sem clipar numa plataforma e com isso você ter uma boa manobrabilidade nos terrenos mais técnicos. Na hora que a coisa fica problemática, eu prefiro estar com o pé desclipado, mas ele fica muito melhor apoiado e mais técnico se você tiver uma plataforma para apoiar o pé desclipado. O Egg Beater saiu da frente, me acostumei, não mudo. Outra vantagem no sistema SPD é que você consegue dar uma pressão maior ou menor na sua clipagem através de um torque de um parafuso. Isso torna o SPD mais fácil de você regular. Qual o motivo de eu gostar de usar sapatilhas mais antigas? Quanto mais antiga no sistema Egg Beater, mais fácil fica você desclipar. Porque você tem um taco gasto. É uma regulagem meio tosca, mas eu gosto dela. Especialmente quando eu empresto a minha sapatilha para pessoas que estão aprendendo a usar o clipe. É fundamental que você tenha um clipe muito fácil de você soltar, que saia de qualquer maneira, para a pessoa perder o medo de cair clipado. Cair clipado acontece. Você ter medo de não conseguir desclipar é um espiral negativo que faz com que muitas pessoas nunca usem o pé clipado. Até hoje eu caio com o meu pé clipado por um outro problema. Esse é um PS. Todo mundo solta assim. Eu solto para dentro. Então, quando eu solto para dentro, esse calcanhar pega no tubo inferior do triângulo traseiro da bicicleta. Na hora que trava, meu amigo, não tem nada que tire. Porque eu não consigo voltar, eu não consigo puxar e eu caio assim. Pá! Sem falar que machuca, porque o joelho vai, pum, direto para o chão. E pior, sempre é em baixa velocidade. Portanto, a gente tem que ter condições de ensinar as pessoas a entrarem no mundo do clipe com o clipe bem soltinho, para a pessoa angariar segurança. Bom, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha criado elementos de olhar e questionar. Será que essa sapatilha é boa para mim? Para o tipo de uso que eu quero dar para o meu espírito no pedal urbano e de mountain bike? Aí você vai chegar na melhor escolha. Agora, fuja das sapatilhas que descolam com pouco tempo de uso. Essas não prestam. Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilha este vídeo. Inscreva-se no nosso Kawaii, TikTok, Instagram. Também se inscreva aqui no nosso canal de YouTube. Clica no sininho. A camiseta, se você gostou, vai lá no mind.com.br barra bike é legal. Nos ajude, assim como faz essa turma, que são os fãs, que são os membros do nosso canal. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Valeu a força e vamos embora pedalar muito. Com ou sem sapatilha, com aspecto mais chique, mais informal. Está tudo valendo. Bora pedalar. Tchau.